Bosta hoje, Eduardo. Abrindo a meta da seleção, Renan. Você lembra dele no gol da seleção? Não lembro, mas eu lembro que ele foi convocado. Foi convocado porque fez um campeonato espetacular pelo Havaí. Foi pra seleção. Foi contratado pelo Corinthians e foi uma bosta. O Corinthians se empolgou, contratou o cara e aí... O dano que deu. Hoje tá no Tigres do Brasil, Rio de Janeiro. Não sei se ele jogou uns três jogos só pelo Corinthians. Ele frangou lá umas bolas bem podres e hoje sumiu. Viu sendo impressado. Ainda pertence ao Corinthians. Mas é ruim. Na laterância direita... Quem? Léo Moura. Você acha ele ruim? Eu acho ele mais ou menos. Pra seleção, eu acho ruim. Eu lembro da mãe dele falando na Copa de 2014. Sinto muito, mas essa camisa 2 já tem dono. E era o Léo Moura. Ah, Léo Moura. Em 2000 e quanto? 2014. Você é louco. Não, filho. Era velho em 2002. Pra time até que vai, mas pra seleção não dá. Não. E na zaga? Gladstone. Olha o nome desse filho da puta. Jogava no Cruzeiro. Como que convocou um cara desse? Apontado como o futuro novo Beckenbauer. Onde está Gladstone hoje? Eu sei lá cadê o Gladstone. A última vez que eu vi estava no América de Natal. O cara bom deve estar no Barcelona. É. Na quarta zaga, não poderia ser outro, meu amigo. David. Tomado. Virou passeio. Depois do passeio, meu amigo, não tem Davi Luiz que sabe essa zaga. Jogador virjão. Virjão. Só tira selfie com o linguinho de fora. O Davi Luiz tem que fumar um derby, meu amigo. Fuma um derby. Toma uma polar. E vira homem. E vai transar. Vai transar, mano. Depois que você transar, você vai ver como vai melhorar as coisas, fera. Você não quer transar antes do casamento? Casa logo, filho. Já transa. Pô. Faz que nem os velhinhos do interior que fiavam o pau no barranco quando chovia lá. É, meu amigo. O barranco tá mole. Você enfia o pinto lá, hein? Você vai ver que sua vida vai deslanchar, cara. Transar é bom. E você é ruim. Na lateral esquerda, Little Carlos. Carlinhos. Carlinhos que você acha que ele começou bem, pelo menos, pra ser convocado? Cara, ele começou médio no Santos. Bem médio. Fez uns golzinhos aí. Ele já usava a chuteira que o Robinho dava. Ah, o Robinho que me deu essa chuteira. Acho que então ele foi convocado porque era amigo do Robinho. Exatamente. E aí foi mal. Depois passou pro Santo André. Aí teve um ápice na carreira de novo. Foi pro Fluminense, ganhou o Brasileiro. Agora veio pro São Paulo e tá aí, né? Tá aí. Não se firmou ainda também. Nem de lateral joga mais. Na volância, ele, Dudu Cearense. Você lembra dele na seleção? Eu lembro dele na seleção. Apontado que ele era, apontado como futuro craque, porque ele era do Vitória. Promissor, né, cara? Ele era pra seleção jogando pelo Vitória. Foi pro Cruzeiro. Cruzeiro. Nunca deu certo em lugar nenhum. Ele explodiu e depois começou a perambular por aí. Isso meu. Eu nem sei onde tá. Já o outro volante, não menos pior, Eduardo Costa. Esse é ruim. Cantor, gosta de cantor? Canta igual o Zezé de Camargo, é uma cópia. É. Até isso é cópia. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Batia mais do que nerd que nunca transou na vida. Batia muito. Batia muito. Jogador mediano. Mas ia pra seleção muito novo. Ele tinha 19 anos quando ia pra seleção. Não engrenou. E recentemente parou de jogar. Era Brukutu, né, cara? Brukutu. Destruidor. Parou de jogar jogando pelo Havaí. Você sente falta dele? Não. Ninguém sente. Nenhum Havaí. Na meia, ele. Fofinho. Daniel Carvalho. Também outra que surgiu como uma grande promessa. No Inter jogava muito. Até ir pro CSKA, quando ele começou a ir pra seleção, ele era bom. Verdade, ele era bom. Mas ó... Aí depois começou a ficar fofinho. Comer bolacha. Comer iogurte. Pizza. Tomar iogurte. Leite com pera. Exatamente. Ficando gordo. Comer largato. Aí foi engordando. Ganhando saliência. E perdendo habilidade. E deu no que deu, né? Hoje tá no Goiás. Tá encalhado. Até parou de jogar. Porque não aguentava mais correr. Parou de jogar. O Botafogo foi lá. Surrupeou ele de volta. Mas ele encalhou. Eu tenho dói dos tornozelos que aguentaram o peso desse cara a vida toda. Abrindo o trio de ataque. Leandro. Leandro que jogou no Palmeiras. Olha só. Ruim. Começou bem no Grêmio. Tinha aquele cabelo do Neymar, lembra? É. Aí vai o Palmeiras. O Palmeiras já comprou, né? Vem naquela barca com o Barcos. Sim. Aquele pacote. Barcos foi pro Grêmio. O Grêmio ofereceu cinco jogadores pro Palmeiras. Mas só veio quatro. Só veio quatro até hoje. Tá esperando o quinto. É porque o Leandro valia por dois. Fez uma série B. Baita série B. Baita de uma série B. Aí o técnico da seleção, o Felipe, falou assim. Ah, vou chamar. Chamou. E o filho da puta fez gol. Fez gol. Mas esse aí é pior que dole quente. Ruim. Do outro lado, alegria nas pernas. Bernard, Eduardo. O Bernard é ruim? Não. O Bernard, o que ele tem? Ele é bom, é habilidoso. Fez grande jogada pelo Atlético. Pra seleção não dá, cara. Pra seleção não dá. Aí o Bernard foi pra Copa do Mundo. Deu dó. O Neymar machucou. O que o Felipão pensou? Vou pôr quem? Vou botar o William? Vou pra cima. Não. Põe o Bernard, filho. O Bernard tava lá no passeio. E deu o que que deu, né? Ele passeou em campo, porque ele não pegou na bola, não fez nada. E aí? Ele só foi lá ver a Copa de um lugar especial, de dentro do campo. E depois disso, mais nada. E pra fechar, o mendigo, Eduardo. Jô. Ruim? Não é ruim? O Jô, acho que ele nunca foi. Nossa, o Jô, grande jogador. Ele nunca foi foda em nenhum time, pra falar a verdade. A melhor jogada do Jô foi do Bernard. O Bernard deu aquele lance espetacular contra o Grêmio. Deu aquele chapéu bonito. Verdade. Deu a carretilha, o chapéu. Cruzou, o Jô fez o gol de Seipulo. E saiu perguntando. Quem é o foda? É o Bernard! É o Bernard que fez a jogada. Seu mendigo. Seu bosta. E se acabou nas bebidas. Se acabou na festa. Você gosta de uma festinha também, hein? Não sei por que não deu certo, viu? E tá aí, né? Cadê o Jô? E essa foi pior, hein? Ou será que não? Foi. Pra mim, por favor. Você acha que essa foi pior? Essa foi pior. Deixa no comentário se você acha que essa foi pior. E se esqueceu mais alguém? Será que dá pra fazer a parte 3? Dá pra fazer a parte 3. Tem mais cara ruim. E não deixe de fazer com o cocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, beleza? Até semana que vem, então, né? Então vambora. Vamos lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho